Os cariocas ainda não sentiram a chegada do outono. Nos últimos dias, a cidade registrou altas temperaturas. A sensação térmica chegou, acredite, aos 46 graus. Foi mais um dia daqueles. No Rio de Janeiro acho que não tem nem inverno, nem outono, nem nada, é só verão. Deu praia no Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro, quem vive no Rio de Janeiro, está acostumado, né? Sabe que o verão se estende um pouquinho. Mas o outono, que mal começou, ainda não mostrou a que veio. E a cidade continua uma estufa. No ônibus, sem ar-condicionado, nem o ventilador funciona. Todos querem um refresco. Longe do mar, quem pode, dá um jeitinho. Dá uma lavadinha no rosto, molha um pouco a blusa, pra ficar um pouco refrescado. O calor, fora de época, faz a festa do sorveteiro. Quanto mais quente, mais sorvete o pessoal consome. Mais sorvete. Isso é certo. A chegada do outono, dia 20 de março, era a esperança dos cariocas de ter um clima mais ameno. Mas a temperatura não abaixa. O sol deu uma trégua, mais o calor. Não, no termômetro, 37 graus. Mas aqui, com esse uniforme perto do asfalto, a sensação térmica é bem maior. Os cariocas sentiram na pele 41 graus. São mais de 50 graus aqui de temperatura dentro dessa roupa, viu? O vapor quente que sobe do asfalto faz suar ainda mais. Como ninguém é de ferro, uma paradinha para hidratar é permitida. Pra transformar o rio em uma cidade olímpica, tem que suar. Se não suar, não sai. Se o outono ainda não deu as caras por aqui, o jeito então é disputar uma boa e refrescante sombra. Aqui é tudo muito quente o tempo todo, então é complicado.